A Araguaína teve um aumento de mais de 20% nos casos da covid-19, uma situação preocupante. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, nos últimos 40 dias, mais de 2 mil novos casos foram registrados. O boletim epidemiológico mostra que do início de janeiro até o último dia 13, foram 661 novos casos. Um aumento de 20,4% comparado com os primeiros 13 dias de dezembro. De acordo com a diretora de vigilância epidemiológica, a situação é preocupante e, segundo ela, pode ser um resultado do comportamento da população. Desde o início de janeiro, o número de casos confirmados de covid-19 em Araguaína tem aumentado. Isso se deve ao fato de que uma boa parte da população, infelizmente, não está cumprindo com as normas e orientações da Organização Mundial de Saúde. Entre os dias 29 de novembro a 31 de dezembro de 2020, foram registrados 1.442 novos casos da doença na cidade. Com destaque para a terceira semana do mês de dezembro, que teve o maior número de casos, com 320 novos testes positivos para a covid. Quanto ao número de morte, em novembro foram 10, em dezembro essa quantidade caiu para 6, mas em janeiro, até agora, já foram registrados o mesmo número de mortes que ocorreram em dezembro. Chegando ao número total no município de 247 mortes por causa da covid-19. A diretora de vigilância epidemiológica reforça o compromisso que a população deve ter em seguir as recomendações dos órgãos de saúde para, sim, diminuir os números de casos da covid. Nesse momento que os casos estão aumentando, é importante que as pessoas procurem seguir as orientações da OMS. O uso da máscara, a higienização das mãos, a questão do que a gente puder evitar de aglomeração. Em caso de aparecimento de sintomas leves como febre até 38 graus, coriza, espirro e tosse seca, o morador deve procurar uma das unidades básicas de saúde de referência. A UBS Albini Soares, localizada no setor Couto Magalhães, e a José Rezende, no setor Alto Bonito. Sobre a vacina contra a covid-19, a profissional ainda conta que o plano de imunização no município será divulgado em breve. E com relação à vacinação, o plano municipal de vacinação contra a covid-19 está em fase de conclusão e na próxima semana o mesmo estará sendo apresentado.